Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite ao Pai do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, eu fico muito feliz de poder contribuir com esse ministério, o pastor Silas é alguém, um referencial muito grande, um amigo e tem muitas pessoas que eu acabei conhecendo ao longo da minha caminhada, que foram muito importantes, no começo da minha caminhada eu estava lembrando, olhando para a Eixla, um dos primeiros trabalhos que eu preguei fora da igreja, foi a convite dela e eu estava lembrando aqui, olhando para toda essa multidão e eu sou muito grato com as oportunidades que Deus tem me dado. Este é um culto de vitória, então eu quero conversar com você sobre a postura de um vitorioso, eu quero hoje usar com você o exemplo de Davi, mas eu quero conversar com você muito mais do que sobre a sua vitória, sobre o gigante onde ele ficou e ganhou notoriedade no cenário bíblico, onde ele sai do anonimato, do filho mais novo de Gessé, do desconhecido menino, que o máximo que ganhou de notoriedade foi se tornar um músico na corte real para que o rei Saúl conseguisse ter alguns momentos de tranquilidade e de sono. Mas o seu poder de resiliência, a sua capacidade de recuperação, como ele se comportou depois de seus erros, de coisas que não deram certo para ele, de besteiras e de bobagens que ele mesmo cometeu, como uma almofada, certo? Que depois que alguém ter sentado sobre ela, ela tem e exerce a sua capacidade de recuperação, de retornar à postura original. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o comportamento de um vencedor, porque o grande desafio da maioria de nós é aprendermos a lidar com os momentos de adversidade, os momentos que cometemos falhas, erros, quer sejam eles econômicos, quer sejam eles familiares, quer sejam eles espirituais. Muitos de nós temos que lidar com as tragédias da vida, com as coisas que não conseguimos explicações de ninguém, como situações que nos tomam de assalto e nós ficamos muitas vezes sem chão, procuramos achar em nós, às vezes algum defeito, alguma falha, algum pecado, que tenha desencadeado tal situação e nem sempre é assim que as coisas funcionam. vamos perder coisas e vamos enfrentar dificuldades que não são resultados de coisas ruins que fizemos, mas que são etapas de nossas vidas que irão nos levar para um novo ciclo, para uma nova esfera e muitas pessoas não conseguem sobreviver a isso, quando eles nos embotam, acabam se depreciando, entrando em um sistema de autodestruição. Então, se você quer vencer, primeiro, você tem que ter postura de vencedor. Eu sei que é muito difícil viver nesse corpo. E eu não sei se você já parou para pensar, nós não somos seres humanos, tendo experiências espirituais. Segundo a Bíblia, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Entendeu? Nosso lugar não é aqui, é nos céus. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Então, nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais, que estamos temporariamente nesse corpo. Certo? E, às vezes, temos muita dificuldade de lidar com as emoções desse corpo, com as vontades desse corpo, com as preguiças desse corpo, com as burrice desse corpo. Porque a Bíblia diz que o espírito está, mas a carne e o pecado não é vitamina. Entendeu? É assim que funciona. Então, vamos dar uma olhadinha hoje, porque quem aqui está afim de vencer, levanta a mão a turma que está afim de vencer. Isso. Isso aí. O grande problema é que entre o querer vencer e o vencer, tem um caminho onde você vai enfrentar. Pastor, eu quero vencer o peso e emagrecer. Você vai ter que vencer agulho pudim. Sim ou não? O sedentarismo. Pois é. Então, entre querer perder peso e perder, eu conheço gente que quer perder e está ganhando. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então, é importante entendermos que não há um complô contra você. Há uma guerra espiritual onde temos um inimigo comum ou em comum, o diabo. Então, por favor, para com essa história de achar que as coisas são difíceis só para você. O negócio está difícil para todo mundo. Entende? É que a gente não fica contando para os outros, até porque a maioria das pessoas não vão nos ajudar. Mas não tem vida fácil para ninguém. E o que acontece com os vencedores? Por que algumas pessoas vencem? Aí eu vou te dar uma notícia. Sabe por que algumas pessoas vencem? Porque Deus gosta mais delas do que de tu. Deus não foi com a sua cara. E falou assim, você vai perder. E você? Você vai ganhar. É assim que acontece? Então, por que que umas pessoas vencem e outras não? Não estou dizendo, certo? Por que que elas têm lutas? Se nós olharmos para a Bíblia, vamos lá. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as práticas, assemelha ao loei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouvem e não pratica. Assemelha ao loei a um homem que construiu a sua casa sobre? O indivíduo que não obedeceu. Vieram contra a casa dele as chuvas, os rios e os ventos. Sim ou não? E o indivíduo que obedeceu não teve luta nenhuma. Sim ou não? Não, o mesmo vento que soprou na casa do desobediente, soprou na casa do obediente. O mesmo rio que bateu contra a casa do desobediente, bateu contra a casa do obediente. O mesmo vento que soprou lá, soprou aqui. Choveu lá, choveu aqui. A diferença entre quem obedece e quem não obedece, não é estar imune aos problemas. É sair dos problemas como vencer isso. Tem gente que acha que eu vou obedecer, meu casamento não vai ter problema. Meus filhos não vão tirar nota baixa. Entendeu? Minhas contas não vão ficar atrasadas. Eu não vou ficar doente. Quem te avisou isso? Você aceitou o projeto sem ler as letrinhas pequenininhas. Entende? Então o vencedor se comporta como vencer? Marcos 35, disse Jesus, Marcos 4, 35, passemos para outra banda. Jesus falou para o discípulo, passemos para outra banda e fez o quê? Foi dormir. Por quê? Porque ele já falou, vou dar um pulinho lá do outro lado. Vocês vão que ir no barco que eu durmo. Porque a minha parte eu já fiz, eu já falei para vocês que nós vamos para o outro lado. E acabou. Não interessa o que vamos enfrentar no caminho, nós vamos chegar do outro lado. Porque o Senhor disse que nós chegaríamos. O grande problema nosso é que nas primeiras dificuldades a gente pensa o quê? Agora acabou. Não, não dá mais para segurar. Explode coração. Qual é que... Vai trocar o gospel pelo pop? É isso? Não, nós vamos vencer. Por quê? Porque ele falou que nós vamos. E nós vamos ter postura de vencer. Porque não é só porque ele falou que nós vamos vencer. Nós temos que nos posicionar. Então, eu preciso esclarecer isso para você. Por que que hoje você está perdendo? Ou você está num ambiente de treinamento para ir para a próxima fase. Certo? Que isso pode estar acontecendo com você, sim ou não? Ou você está fazendo besteira. E está colhendo fruto daquilo que plantou. Certo? Então, você tem que avaliar. Minha luta é causada por quem? Por mim mesmo. Então, eu queria lembrar você que segundo a Bíblia, Jesus disse assim, eu vim para que tenham e a tenham em? Mas ele também disse, no mundo tereis? Sim ou não? Sim. Mas o que que é abundante? Vida ou aflição? Pois é. Aflição é pontual. Vida que é abundante. Ah, pastor, comigo é o contrário. Sofrimento é que é abundante. A vida é pontual. Então, troca o polo dessa tomada. Começa a viver vida abundante e sofrimento pontual. Porque tem gente que não vive uma vida. Vive uma saga. Pastor, eu estou 20 anos na luta. Tu é lutador de MMA? É o quê? Esse negócio é um UFC. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha. E se você tem Bíblia, você abre 1 Samuel, capítulo de número 16. Se você não tem, só fica quieto que ajuda mais tarde. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Posso ouvir um amém? Amém. Então, disse o Senhor a Samuel. Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a casa de Jessel, Belemita. Porque dentro os teus filhos me tenham provido de um rei. Então, disse Samuel, Senhor, como irei eu? Ouvindo Saul, vai me matar. E disse o Senhor a Samuel. Toma a bezerra em tuas mãos e diz, vim sacrificar o Senhor. Convidarás Jessel, seus filhos ao sacrifício. E te farei saber o que há de fazer um gemiás a quem eu te disser. Em São Feis, Samuel, que disseram ao Senhor e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram. Olha para a Bíblia. Ficou vendo para mim, não. Então, os anciãos da cidade saíram tremendo e disseram, é de paz a tua vinda. E ele diz, é de paz. E o santo ficou e convidou ao sacrifício. Você deu que entrando, ele abre, ele disse, né? Está perante o Senhor, certamente está perante o Senhor, o Senhor ungido. Porém, o Senhor disse para Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. O que eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê o homem, como vê o homem, o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. E depois você lê, que o Senhor não está lendo, está olhando para mim. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Fecha aí agora, rapidinho. Ninguém vai pegar nada, Senhor, não. O Senhor continua falando conosco. Eu não sei que desculpa o Senhor deu para esse povo. Talvez a desculpa é que a este lhe ia cantar, que eu ia pregar. Talvez a desculpa foi porque tinha um anúncio na internet. Mas todos nós só estamos aqui, independente da desculpa que o Senhor tenha nos dado. É porque o Senhor planejou que estivéssemos aqui nessa noite. E o Senhor jamais reuniu um povo para despedir esse povo de mãos vazias. Então, estenda suas mãos sobre nós. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. E que esse povo saia daqui para continuar vencendo ou para começar a vencer. Mas em nome de Jesus. O derrotado está lá fora. E os vencedores estão aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém? E para quem está lá fora. Na verdade, não é você que está aí fora, não. O satanás que está lá fora. Senão o pessoal acha que está lá fora. Perdeu, não é? É só para explicar, senão a gente ofende. Preste atenção na história deste rapaz. Ele é o filho mais novo de uma família de oito irmãos. Gessé tem oito filhos. Ele é o oitavo. A probabilidade de Davi se tornar alguém de ganhar notoriedade num ambiente onde todas as fichas para o sucessor do pai está sendo colocada sobre o primogênito. A probabilidade desse menino se tornar alguém não é muito grande. Ok? Alguns chegam a dizer que Davi é até um filho fora do casamento de Gessé. Eu não sei. Mas o que eu quero que você entenda é que nós vamos olhar para alguém que tem poucas probabilidades de vencer na vida. Alguém que se visto ele poderia o máximo ser alguém medíocre alguém mediano alguém que talvez tivesse uma vida regular mas nunca alguém acima da média nunca alguém exponencial nunca alguém que iria fazer diferença que iria ganhar notoriedade quanto mais se tornar um monarca sobre o seu povo. O que fez de Davi em si além da escolha misericordiosa de Deus para com ele. Como esse camarada se comportou? o que ele fez para alcançar o que alcançou? Sabemos que é verdade a escolha de Deus foi sobre ele sabemos que foi Deus que o escolheu e ele mesmo disse isso eu te tirei de trás das malhadas e coloquei você onde você está. Então é inegável que Davi está onde está e chegou onde chegou porque Deus o escolheu mas quando eu olho para mim para você e para o Novo Testamento Jesus disse vós não me escolheste eu vos escolhei então escolhido por escolhido nós também somos entendeu? Então ele nos escolheu como escolheu Davi agora o que esse rapaz fez para alcançar é isso que eu quero conversar com você ok? O que esse rapaz está fazendo? Ele é um pastorzinho de ovelhas que segundo seus irmãos não são muitas porque quando ele vai enfrentar o gigante seu irmão mais velho diz com quem deixaste as poucas ovelhas de papai seu pretencioso nessa expressão pretencioso dito pelo irmão mais velho já me impulsiona a entender que apesar de Davi ser o filho mais novo ser o caçula ter tanta dificuldade era alguém que tinha pensamentos de chegar em lugares altos seus irmãos reconhecem isso dizendo seu pretencioso o que você veio fazer aqui? olha só quando nós olhamos para a história deste rapaz o que vemos? Alguém que era um bom pastor sim ou não? sim ou não? ele era um bom músico? sim ou não? ele era um bom guerreiro? ele foi um bom servo de Deus? pois é querido porque você quer ser um vencedor aprenda que as coisas podem ser feitas de diversas maneiras mas nunca de qualquer jeito você quer ser um vencedor aprenda a fazer as coisas de forma bem feita seja o que for ainda que não seja algo no momento que seja ou que ganhe reconhecimento que vai dar notoriedade mas quando você estiver fazendo qualquer coisa nessa terra segundo a bíblia ela diz assim tudo que vier a tua mão para fazer fazeio conforme todas as suas então quando você estiver fazendo alguma coisa que faça o melhor possível para quem? não é para seu patrão não é para a empresa que você trabalha não é para o pastor não é para a sua esposa para os seus pais para os seus filhos ou para os seus amigos faça para Deus porque Deus está olhando tudo entendeu? e foi ele que falou Cláudio quando você for pregar prega do melhor jeito que você puder Cláudio quando você foi cuidar da sua mulher cuida da melhor maneira que você puder quando você for lidar com seus amigos cuida da melhor maneira que você puder mas se a minha mulher não me reconhecer se as pessoas que eu prego não me reconhecer se os meus amigos não me reconhecer eu não estou fazendo para as pessoas eu estou fazendo para Deus você quer ser um vencedor faça o para quem? isso aí para Deus porque com ele você não vai se decepcionar você faz o melhor para as pessoas e quer que elas te reconhecem aí não te reconhecem você fica chateado também não vou trabalhar mais assim não agora eu vou fazer de qualquer jeito ah é depois de eu ter feito isso por ela é assim que ela vai me tratar então ela vai ver como é que eu eu sou ruim não que para de fazer as coisas para os outros quando você entrar no banheiro de uma igreja seja você membro dela ou não se tiver um papel higiênico caído no chão coloca no lugar porque não é para o pastor não é para a igreja é para Deus as pessoas não vão ver mas Deus está vendo o cuidado que você tem com a casa dele são coisas pequeninas eu olho para esse cara eu descubro que tudo aquilo que ele vai fazer ele é bom até para se arrepender o cara é bom nós vamos ver isso mais à frente e Davi está vivendo na vidinha dele fazendo o que? apacentando ovelha os irmãos dele mais velhos soldado militante no exército de Saúl e Davi ovelhinha e os caras os caras estão lá fardadão bonitão e Davi Davi está lá fedendo eu me amarro nisso por quê? repita comigo quem nasce grande é monstro porque tem gente que quer aparecer no cenário matando gigante mas esquece a história dos outros você quer ser um vencedor meu filho? aprenda a crescer paulatinamente até hoje com toda a tecnologia que temos sabe qual é a melhor maneira de subir? escada um degrau de cada vez tem gente que começou ontem é ou não é? às vezes você olha um pastor pastoriano uma igreja aqui você fala nossa deu uma sorte sabe nada sobre trabalho sabe nada 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 eu olho para ele ele está lá sentando nas ovelinhas e eu imagino o orgulho que Jessé devia ter de quem? de Abinadabe de Eliabe de Samar seus filhos mais velhos soldados do exército de e Davi ele nem lembrou de Davi nem lembrou Samuel é que perguntou tu não tem mais nenhum não filhinho? ele falou ica lembrei Davi é meu é meu é meu né? o pai dele acreditava nele? sim ou não? não mas Deus? sim você sabia que Deus acredita em você? ah pastor eu sou traumatizado pastor porque meu pai não acredita em mim minha mulher não acredita em mim meu patrão não acredita em mim ninguém acredita e está mal informado Deus acredita em você colocou seu filho na cruz do calvário para te dar a vida eterna venceu o satanás e venceu a morte e você está achando que eu conheço tanta gente que o pai acredita nele e não vai a lugar nenhum eu olho para esse cara está ele lá e ele é bom hein? bom veio uma ovelha um dia né? e ela teve que enfrentar o urso quem é o pastor da ovelha fala assim Davi pois é o urso pegou a ovelha Davi falou ai maluco essa ovelha não é nem minha é do papai mas papai deixou para me cuidar é melhor largar a ovelha vai dar ruim para tu o urso não acreditou Davi partiu para dentro do urso arrebentou o urso depois apareceu o que? leão Davi falou ó já tem um óbito ai já não sou mais réu primário é ou não é verdade? já já vou ter problema com Greenpeace estou matando bicho olha o que que Davi diz que quando via um leão pegava a ovelha e saia correndo com a ovelha ele corria atrás do leão leão não é é bicho que você corre atrás é bicho que você corre na frente é ou não é verdade? até porque supostamente a ovelha que está na boca do leão está o que? está o que? Davi não quer saber se ela está morta ou está viva ele está dizendo ela não é dele ela é do meu pai e eu vou buscar e pronto o sucesso de um vencedor está em fazer o melhor que pode para o momento que está vivendo agora me permite conjecturar eu não acredito que Davi já entrou matando leão e urso eu acho que o primeiro bicho que ele matou foi uma ovelha é ou não é? porque ele criava ovelha para comer fazer roupa então ele matou uma ovelha sim ou não? provavelmente ele também enfrentou matou um um lobo sim ou não? e depois ele matou um e depois ele matou um e depois ele matou um isso isso você já quer entrar no cenário matando gigante ele mata você eu vou matar gigante com Deus começa com ovelhinha bicho menos perigoso o que você quer dizer? eu quero dizer que a vida para ser bem vivida ela tem que viver sobre experiências onde nós vamos crescendo e irmos para a próxima etapa é ou não é verdade? é eu olho para as pessoas eu vejo Davi lá no campo enfrentando leão urso todas as suas experiências alguém está vendo sim ou não? sim ou não? só Deus nem para a mãe dele ele vai contar mãe hoje matei um leão ah garoto vem cá que eu vou te dar uma aço andando na rua correndo perigo não ele está vivendo as experiências dele alguém está vendo? sim ou não? porque as nossas maiores experiências serão vividas no anonimato entendeu? nós e Deus na madrugada não é? em oração em jejum em leitura da palavra você quer ser um vencedor? você tem que entender que para você vencer tem que vencer em três esferas primeiro a física segundo a emocional e terceira a espiritual é assim que funciona quando eu olho para Davi o que ele está vivendo? vivendo o seu anonimato até que Saúl não consegue dormir e ele quer alguém para tocar uma música para ele quem é Saúl? no presente momento quem ele é? ele é o rei que tipo de músicos você acha que Saúl tinha no palácio? hum os sim ou não? mas quando é para tocar para ele dormir chama quem? porque além de capacidade Davi tinha um são alguém diz conheço um filho de Jessé o Belemito sabe tocar bem conversa bem de boa aparência é valente excelente músico e o Senhor é com ele você quer ser um vitorioso? ande com Deus ande com Deus há um tempo atrás eu fui embarcar em um voo cheguei atrasado a menina do check-in falou que não podia ir já fechou moço eu falei fechou não garota me bota nesse voo falei ô garoto não tem outro voo para onde? ô Jesus eu acordei cedo é que o tranca rua estava solto peguei trânsito me coloca nesse voo ela falou moço eu não posso fazer nada pelo Senhor o sistema fechou fechou 30 minutos antes falei menina enquanto nós discute o vião está lá me bota ela falou moço não dá e aí eu comecei a ficar com raiva da menina por causa dessa experiência nesse corpo a gente pensa que a nossa luta é quanto a garotinha a carne e o sangue e eu já comecei porque não tinha outro voo eu não ia conseguir chegar tinha um povo me esperando e aí eu virei e fui lá com quem? com Jesus ele ia comigo não vou aí virei as costas para a garota e falei e aí Jesus o seu bem vai sozinho essa coisa de doido coisa de doido falei o seu bem vai sozinho essa garotinha aí quer deixar eu ir não essa menina aí falou que nós chegou atrasado enquanto eu estou conversando descosta tentando me acalmar porque eu já estava desesperado eu voltei para o balcão quando eu voltei tinha duas garotinhas a outra garotinha que eu não vi quando chegou ela olhou para mim abriu um sorriso e disse assim pastor Cláudio eu gosto muito do senhor eu falei garotinha eu ainda não gosto de tu mas se tu me botar nesse voo eu já tinha perdido ela falou se tem bagagem eu falei não ela pegou um radinho ligou para lá digitou uma senha desbloqueou o sistema tirou o meu papelzinho e falou assim corre pastor eu virei as coisas antes de correr eu falei Jesus eu bem vou com o senhor muito obrigado deixa eu falar uma coisa com você não preste atenção eu estou aqui brincando com uma coisa simples mas me entenda bem na sua batalha você quer ser um vencedor amém então leve Deus para a sua batalha foi o que disseram o melhor de tudo é que Deus é com ele sim ou não sim e ele estava lá tocando para Saúl e Saúl dormia pensa num menino para trabalhar era Davi sete irmão três eram soldados os outros quatro eu nem sei o que fazia eu sei que tudo era ele tudo era ele tudo era ele rapaz senta ovelha toca para Saúl volta para casa limpa as armas do Saúl faz tudo volta para casa senta ovelha toca para Saúl limpa as armas chegou um dia em casa sabe o que o pai falou seus três irmãos estão na batalha leva um lanche para eles se fosse um de nós manda um desses quatro Zé Ruela que está em casa sem fazer sem fazer deixa eu falar uma coisa para você quanto mais você trabalha mais trabalho Deus manda pode notar se você cuida de seu pai que é mais velho e tem irmão que não cuida seu irmão fica seis meses sem ir lá seu pai não fala fica dois dias para ver como é que seu pai ou sua mãe conta para os outros é porque aquela ingrata por que não fala mal do outro que não vai lá nunca e eu que tem só dois dias quem já viveu isso levanta a mão pois é tudo igual tudo igual tudo igual escute só eu acho isso fascinante ele está agora vivendo coisas magníficas sim não há noni sim ou não e aparece um cara de aproximadamente três metros de altura ele não precisava ser tão grande para o israelita ver um cara com aquela condição de armadura o cara já era um tanque de guerra e aquele inimigo falava assim para todo israel tem algum homem aí duelo todo mundo ficava quieto igual você está agora alguém falava quer duelar se eu sou grande eu também ia aquela coraça lá como é que não arrebenta aquilo ah o capacete na cabeça dele e ele está descansado que tem até o cara que leva o escudo vou nada mas vale um herói vivo ou com um covarde vivo que um herói todo mundo olhava para o gigante e ficava com medo nossa que gigantão grandão perigosíssimo oh meu Deus porque é assim que hoje pessoas enfrentam o desemprego e falam oh meu Deus olha eu fiquei desempregado e agora o que vai ser da minha vida ah pastor agora eu estou doente vou morrer eu não estou e também vou palhaçada é essa quanta gente morreu hoje nem doente estava foi tudo pela levou um tiro morreu para com essa história olha só os caras estavam tudo olhando para o gigante se você olha para o gigante o que você tem você tem o que medo aí o pai de Davi falou Davi leva um um lanchinho para os seus irmãos e dá uma olhada como é que está a guerra Davi falou beleza arrumou um jumentinho botou um pãozinho um queijinho um leitinho mais ou menos umas coisas assim coisa de mineiro e foi lá para o campo de batalha chegou lá estacionou o jumento encontrou com o irmão dele mais velho e falou como é que está a batalha que o papai mandou perguntar alguém falou tudo sob controle do gigante rapaz tem um cara grandão aí que quer um duelo mas está ruim de arrumar 40 dias pedindo um homem gigante até meio esquisito deixa quieto deixa quieto quer um homem quer um homem o gigante 39 dias sim ou não sim ou não no quadragésimo dia Davi chegou sim ou não isso aí chegou Davi estacionou o jumento conversou com o irmão dele o irmão dele falou que estava tudo legal e aí o gigante saiu exatamente na hora eu guardo isso tudo cronometrado Davi chegou perguntou alguém falou o gigante falou tem algum homem aí para vir aqui lutar comigo todo mundo ficou quieto Davi falou como é que é esse negócio aí o irmão dele o irmão dele mais velho falou cala essa tua boca cala essa tua boca que você veio aqui me colocar numa furada que eu sou seu irmão cala essa boca que o cara vai embora Davi Davi falou calma calma não é assim não aí pegou outra pessoa e falou assim aí irmão que que vão dar para quem matar esse maluco grandão aí alguém falou escute só fica rico mas tem que estar vivo segundo prêmio casa com a filha do e terceiro prêmio não paga mais Davi falou aí fala uma coisa para tu era esse cara que eu estava procurando porque esse cara é a oportunidade que eu tenho de mudar de pare de olhar seu problema com uma visão de fatalidade veja seu problema de uma forma onde Deus vai se manifestar a seu favor e fazer você viver coisas grandes veja sua dificuldade como um grande momento para Deus agir a seu Davi falou caraca fico rico vira o príncipe e não paga imposto carga tributária zero caraca aí avisa o gigante que eu mato ele alguém falou isso é droga é só procurar a Cracolândia esse menino veio de lá esse garoto é louco 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 de pedra que isso é juventude esse menino tem juízo não fica assistindo esse negócio da Marvel tá achando que é super homem olha pois é querido alguém falou assim pra Davi vamos levar você lá pra ver se Saúl autoriza pedir esse negócio de autorização para o conselho tutelar Davi chegou lá quando Saúl viu Davi Saúl falou o que que foi o único cara de Israel que quer enfrentar o gigante é esse menino Saúl falou cara os problemas só aumentam garoto deixa eu explicar uma coisa pra tu é tu que toca pra eu dormir não tem Lexotan Rivotril Cadernal a Prazolan cara tu não pode tu não pode Davi presta atenção você não pode o cara é matador desde garoto quase matou a mãe dele quando nasceu você não está entendendo esse cara ele é habilidoso ele é destro ele é capaz ele é extra horde ele é um vencer ele é um campi ele faz culto da isso lá entre os filisteus Davi falou Saúl chega aí na parada falou uma coisa pra tu que não falei nem pra mamãe matei leão urso matei tô matando tô matando tô falando pra você que eu tô matando tô matando tô matando ninguém viu não mas não postei na minha rede não fiz nada mas deixa eu falar uma coisa pra você eu tô matando pra caramba irmão entendeu show de bola se o meu campo de batalha é só outro mas agora devido aos prêmios que eu não sou otário não vou entrar nessa briga pra não ganhar nada vou virar seu gemo vou ficar e não vou pagar dá licença irmão eu vou matar esse maluco eu vou matar esse maluco já avisei pra ninguém se meter com ele que ele é meu Saúl falou pelo menos tem alguém vai morrer mas vai morrer não vão perder pro W.O. então pega a minha armadura e vai com ela pelo menos isso Davi vai te dar um fôlego a melhor armadura do reino a do rei Davi vestiu a armadura ficou igual um robô até porque a armadura de um desobediente dissimulado como Saúl jamais serviria pra um valente comprometido com Deus como Davi entendeu? era desproporcional Davi falou Saúl não vai dar pra eu ir aqui se não deixa que eu vou assim outra estratégia pegar minha tiradeira o meu pedacinho de pau umas pedrinhas e vamos lá pra batalha pensa você acha que Davi tava com medo sim ou não? sim ou não? claro que sim porque medo é um negócio muito bom quem não tem medo é louco louco que não tem medo o louco atravessa a rua sem olhar ele é corajoso ele é louco entendeu? sim eu gosto da história desse cara por quê? porque ele não é doido ele tá com medo esse dia eu fui pregar numa igreja não cantaram que Daniel dormiu na juba do leão? falei dormiu não? dormiu? dormiu não? aliás às vezes nós cantamos uns troços estranhos esse dia eu tô cantando um hino que Deus abre porta onde não tem parede aí tô lá eu cantando Deus abre porta onde não tem parede não tem parede então pra que que tem porta se não tem parede? deve ser o negócio da caverna do dragão é o nome da alguma coisa? um portal pra outro mundo hoje tem gente que ainda quer dificultar o que já é difícil dá uma olhada aqui porque é extraordinário Davi passa num riacho e pega quantas pedras? quantas? quantas? falta de fé tinha que pegar quantas pedras? pois é é aí que o pessoal se lasca ter um plano B não é falta de fé é um plano B tem gente que vai com uma pedra só vai dar tudo certo até Jesus uma vez foi curar um cego teve que tocar nele um dia falaram pra Jesus Jesus falou assim eu vou pra Galiléia alguém falou eles estão querendo matar o senhor lá Jesus falou mas eu tenho um plano ou vou de noite? uns crentes esquisitos falam as coisas esse dia eu estava num culto o cara não orou assim senhor agora vamos entrar na sua presença aí acabou o culto eu falei meu irmão onde é que nós estava? fala pra mim porque eu queria saber onde é que a gente está? ele me olhou como quem diz assim todo mundo fala isso justamente quando eu falei eu quero que você entenda se relacionar com Deus é algo que precisamos tomar posse precisamos parar de brincar nós estamos numa guerra e ela é real o inimigo não está brincando vamos tomar posse das armas vamos parar de meninice entendeu? vamos ter postura Davi foi pra lá e pegou cinco pedras por quê? porque se errar uma tem outra tem outra tem outra tem outra e tem outra pronto chegou lá no campo de batalha preparado quando Golia viu Davi falou isso é uma vergonha Lutaco já estamos botando criança no começo era só nos semáforos agora agora já está botando no campo de batalha isso é uma vergonha pedaço de pau pedaço de pau e pedra ô garoto vou matar você menino vou matar você e não vai ter nem enterro que eu não vou deixar te enterrar eu vou botar você aí pros bichos comer o que o pessoal dos filisteus falou? já era o que o pessoal de Israel falou os soldados? já era o que que? Jessé falou ainda bem que eu tenho mais sete Saúl deve ter falado o que? arruma alguém pra tocar pra mim porque esse foi quem é que acreditava nele? pois é querido você nunca vai ter aprovação dos outros em primeiro lugar se não tiver a sua e a de Deus entendeu? a autoaprovação é mais importante do que a aprovação dos outros você tem que ter em primeiro lugar a aprovação de quem? de Deus e segundo e se os outros não te aprovam? dane-se fala comigo assim dane-se isso dane-se eu falo isso ah as vezes eu estou com uma situação difícil fala pra mim mesmo Cláudio dane-se dane-se e dane-se e dane-se dane-se você o seu medo dane-se a sua mulher Cláudio dane-se todo mundo dane-se dane-se e dane-se olha só ninguém acreditava nele nem engolia nem ninguém Davi arrancou aquele negócio olha historiadores dizem até que Davi sabia que foi ungido pra ser rei e não pra matar gigante me parece que a história de matar o gigante não foi ideia de Deus foi de Davi imagine Deus olhando Davi e indo não era isso não agora vai morrer aí Davi quando Golias termina de falar o que que Davi falou aí Golias você vem a mim com espada escudo lança e outras indumentárias mas eu vou contra você em nome Deus pensa quando Deus escutou em nome de quem Davi vai ele vai no nome de quem Deus escutando ele falou que vai no meu nome no meu nome sério caraca então Golias morreu escute só é importante você entender isso quem é que está à frente de Davi quando ele mata um leão quando ele mata um urso quem é que está à frente dele quando ele é o último filho de Jessé alguns dizem que você sabe como é alguns dizem isso não posso afirmar você sabe como é que Samuel sabia que não era o filho para ser ungido é que quando o filho vinha Samuel virava o chifre do azeite e o azeite não saia traz o menino vira o azeite não cai passaram sete filhos aquilo que é seu não interessa se tem alguém na sua frente o que é seu é seu está preparado para você entendeu Davi agora com aquela pedra derruba o corta a cabeça dele sim ou não entra no arraial com aquele cabeção a mulher gritando machão Davi matou dez mil saús saúl falou caçava praga desse cara sabe o que que saúl pergunta um dos seus quem é esse menino ele é filho de quem como assim quem é ele ele é o camarada que tocava para você dormir olha só Davi tocava para saúl dormir algo que ninguém podia e depois de vencer o gigante ele nem sabia quem era Davi você tem noção da importância que Davi tinha para ele nenhuma e Deus está só olhando lá de cima vai lá mata gigante vence leão vence urso seu pai não vai te valorizar seus irmãos não vão te valorizar a sociedade não vai te valorizar o rei não vai te valorizar mas eu vou colocar você no trono pare de fazer as coisas para homens e passe a fazer as coisas para o que Deus vai colocar você onde ele preparou Davi matou o gigante sim ou não casou com a filha do rei não Merabe a filha foi dada para outro cara ficou rico não porque quando lhe oferecem por esposa amical ele diz eu não tenho como ser gerro do rei porque eu não tenho como pagar um e provavelmente a casa dele continuou pagando ou seja Saul sabotou a vitória de Davi ainda tentou matá-lo sim ou não Davi teve oportunidade de matar Saul matou ou não esse cara é um vencedor sim ou não sim ou não mas não é disso que eu quero falar vou começar a pregar agora tá rindo de que? eu tava divertindo você depois você lê em cá que eu não sou obrigado a ler tudo segundo Samuel a partir do capítulo 11 Davi vê um mulherão tomando banho uma tal de baticeba uma cavala uma mulher maneira porque mulher feia não tenta ninguém não é verdade aquele mulherão tomando banho irmão pensa naquela mulher Davi oiou o cara matou o urso matou o leão matou o gigante não matou o rei o cara é extraordinário mas agora oiou uma dona tomando banho uma tal de baticeba Davi falou caramba eu gosto disso gente porque eu gosto de gente eu gosto de gente eu gosto de gente entendeu? quando eu escuto alguém perto de mim que diz ah pastor eu vejo uma mulher bonita não sinto nada eu vejo assim não sabe eu não tenho tentação graças a Deus meu filho isso aqui é a vida não é The Walking Dead zumbizão não sinto nada a história é essa maluco nós estamos nesse corpo e esse corpo tem vontade de fazer coisas que desagradam a Deus mas pelo poder do Espírito Santo nós vamos vencer essas vontades e vamos nos santificar para encontrarmos com Ele posso ouvir o amém? é isso aí Davi olhou para a dona baticeba a dona tomando banho e chamou lá um e falou vai dar uma olhada quem é aquela dona que está tomando banho ela gosta ou zoa na ela alguém voltou e falou ela é baticeba mulher de Urias o capitão da sua guarda um de seus oficiais está na guerra ela está sozinha Davi falou sozinha? caraca só um desperdício uma dona dessa eu estou falando mesmo camarada que eu estava falando antes parece que eu estou falando de outra pessoa sim ou não? mas estou falando mesmo trouxe a baticeba pegou a baticeba pegou pegou passou o serão nela estou falando olha lá você pensa que eu sou doido doido é aquele ali que me convidou ali falo mesmo eu vou embora agora pegou a baticeba pegou a baticeba pegou ou não pegou? pegou pegou no calor da emoção pegou a baticeba mandou a baticeba embora ninguém viu alguém viu? tempo passou baticeba começou atrasou o circo menstrual oria está na guerra avisa o Davi que deu ruim irmão a casa caiu eu estou grávida Davi falou uma vez só já escutei tanto isso pastor foi uma vez pastor pastor o diabo manda fazer mas não guarda segredo o Davi mediante a situação sabe o que ele fez? mandou uma carta para seu sobrinho Joab mandado à frente de batalha Urias porque qual é? olha a mente do homem de Deus o Urias vem está longe da dona eu mando ele para casa dá um pega na mulher dele mando ele para frente de batalha o filho cai na conta dele não tem teste de DNA do ratinho olha que coisa maneira pois assim ele fez mandou chamar o Urias o Urias chegou Davi falou oh querido como é que está a batalha o Urias falou está lá muita gente morrendo legal vai para casa agora dormi um pouco vê sua mulher ele falou vou nada vou nada o povo está lá em batalha eu quero saber desse negócio de pegar a mulher não estou com cabeça para isso não está a arca da aliança está aqui não vou não vou não Davi falou chama ele que eu vou fazer um banquete no dia seguinte e vou dar bebida para ele ele bebe dá um pulinho em casa aí não interessa se ele fez ou não fez não vai lembrar mesmo olha como é que o cara ficou dissimulado o cara que matou leão matou é só para você entender que tem época da nossa vida que a gente mata leão mata mas tem época que tem uma baticeba eu estou falando baticeba uma situação ok pode ser ela financeira espiritual emocional é só para você entender agora ele embebedou o Urias e falou vai para sua casa Urias foi no dia seguinte o mensageiro voltou e falou Davi Urias não foi para casa fez essas coisas de sertanejo dormiu na praça Davi falou então nós temos que matar ele mandou uma carta para Joab para botar o Urias na frente de para ele morrer e ainda disse no final depois eu te explico é mais ou menos assim falando para Joab e mandou quem levar quem levar o Urias levou na mão a sua sentença de sim ou não pois é chegou lá eu imagino Joab abrindo a carta estou te enviando aí o Urias bota ele na frente de batalha vem morrer depois explico pensa o Joab Urias foi para lá e morreu sim ou não com a morte de Urias o luto de baticeba acabou Davi falou para todo o povo em homenagem ao soldado valente Urias vou tomar a mulher dele para ela não ficar desprotegida só que quem é que está voando tudo porque quando você for fazer algo de errado não olha assim porque pode não ter ninguém quando você for fazer algo de errado faz assim eu ia fazer não ia nada só valeu 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 sim eu lembro uma vez que eu estava num quarto de hotel cheguei de madrugada depois de jantar aí estava sem sono fui ver uma televisão passei senti um canal sabe quem é canal quem é canal educativo e passou passo menino passou uma avó e falou assim volta lá volta falei não caraca que vontade de voltar e eu não não vou voltar e a voz falando comigo vai ver o que estão fazendo e eu falei não 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 eu sei o que estão fazendo eu quase não faço mas eu sei o que estão fazendo e a voz foi falando alto vai olhar vai olhar vai olhar eu peguei o telefone o controle e puf a televisão foi assim e a voz foi vai olhar vai olhar vai olhar vai olhar vai olhar vai olhar dormi mas está com a vontade de olhar desgramado você acha que você está rindo de mim para de palhaçada que eu sei quem você é rapaz todos nós temos as nossas tentações sim ou não mas podemos vencê-las sim ou não porque o senhor é o nosso pastor amém a vara e o cajado dele é o que nos nós vamos vencer sim ou não sim ou não é isso aí depois de tudo isso Deus foi lá e falou com o Natan Natan dá um pulinho lá para que eu estou precisando conversar com o Davi lógico que Deus foi Natan nem foi na Gol foi Natan Deus foi Natan e falou Natan dá um pulinho lá Natan chegou lá e falou Davi só para eu adiantar aí Davi o negócio é o seguinte tu vacilou hein pegou a mulher do cara dissimulado agora sabe o que vai acontecer o filho que você teve com a Baticeba vai e a espada jamais vai se apartar da sua agora para mim esse cara é um vencedor porque para mim um vencedor de verdade é aquele que sabe se comportar não no momento de vitória porque para lidar com vitória para lidar com momentos bons nós não precisamos de muita ciência mas para lidar com as crises com as perdas com as quedas olhe bem capítulo 12 verso 15 Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e a criança adoeceu gravemente e Davi buscou a Deus durante sete dias pela criança e no sétimo dia sem comer sem beber sem tomar banho ele vê seu filho morrer e nesse momento o texto diz e Davi se levantou da terra tomou um banho mudou de vestes entrou na casa do Senhor e adorou nesse momento Davi escreve o salmo de número 51 depois você lê tem misericórdia de mim ó Deus apaga as minhas transgressões purifica-me olhe bem um vitorioso de verdade não é aquele que se enaltece e se nobrece no momento da vitória é aquele que tem a capacidade de se reerguer no momento difícil Davi é alguém que errou sim e eu acho magnífico Deus permitir mostrar um lado tão valente de um homem mas no mesmo recipiente olhar para este mesmo homem e ver um momento de fragilidade é isso que a Esther estava falando aqui quando estava ministrando o dia que não queremos ir mas vamos o dia que não queremos fazer mas fazemos pare para pensar nós estamos aqui com uma proposta extraordinária de um culto de vitória mas mais valente sabe e mais nobre do que para viver um momento de glória nós temos que entender e precisamos ter recuperação resiliência realmente aquela capacidade de voltar a postura original depois das nossas quedas das nossas crises eu não sei o que você está enfrentando hoje eu não sei eu não sei o que você vai enfrentar amanhã aliás eu não conheço nem as minhas próprias guerras vindouras eu só sei de uma coisa aconteça o que acontecer nós vamos continuar com Deus porque é dele que vem a nossa vitória e uma das coisas muito preciosas já foram já oraram pelas campanhas uma das maiores vitórias que você pode ter é receber força do Espírito Santo porque a grande verdade é por que você está aqui hoje pare para pensar talvez você pense que seja por minha causa nossa eu vou lá o pastor vai lá gosto muito dele por causa disso não se fosse só por isso o diabo tinha impedido você de vir aqui ah porque isso eu vou lá toda segunda não é nada Deus falou hoje você vai tem gente que nem queria vir e veio está aí olhando para mim e falando queria mesmo não não queria mais vim você só veio porque Deus preparou e eu não sei eu não sei eu só sempre tenho grandes expectativas eu só sei o seguinte que Deus te trouxe aqui para que você ri sim ou não sim ou não claro que sim se não você se alegrar e olha como é que você está feliz e seus problemas nem resolveu ainda isso aqui é uma maravilha mas Deus está de olho em que? na sua alma salvar você de quem? primeiro lugar do satanás e segundo de você mesmo você é muito perigoso para você para você Obrigado.